Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo a vocês mais um FTS 22 europeu atualizado com o Ferran Torres já no Barcelona. 2ª Divisão Espanhola, novas transferências, novos kits, novas faces, novos gráficos realistas e muito mais. Espero que gostem, fiquem com o vídeo. 3ª Divisão Espanhola 3ª Divisão Espanhola 3ª Divisão Espanhola 3ª Divisão Espanhola 4ª Divisão Espanhola 4ª Divisão Espanhola 4ª Divisão Espanhola 5ª 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 Divisão Espanhola Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí